O YouTube tá tirando seus inscritos? Então escute esse recado Olá galera, então hoje estamos aqui no canal do Shell Então bom dia, boa tarde, boa noite e deixe seu like, se inscreva no canal Pois o YouTube está de olho em você Veja esse vídeo até o final, escute com calma Posso gaguejar, posso fazer o que quiser aí, mas tente me perdoar aí Então, o YouTube, ele está tirando seus usuários No caso, e ele não tá fazendo isso por mal Ele nem tá fazendo isso porque tem que ser difícil ter mil inscritos É porque você vê aí Ah, mas não sei quem tem 10 milhões, 10 trilhões, 10 mil carros 10 mil carros, 100 mil carros Mas gente Dependendo Ludo Vocês sabem Esses negócios de funk aí Geralmente eles compram, eles compram E tipo, o YouTube, o YouTube, ele está filtrando Vamos dizer que ele é um apeneiro, mas ele está lá Na divulgação lá, divulga canal Tá lá adicionando todo mundo Tá lá Aí o povo vem com aquelas ideias de Ai, se você me inscrever no meu canal, eu te dou 5 contas Ah, é aí que tá, hein galera É aí que tá o motivo do YouTube, tá filtrando tudo isso Ele joga tudo na peneira e começa O YouTube, o mínimo, vai escolher uns 40, 30 Mas não é porque ele está escolhendo É porque foi o que não passou Porque os lixos já foi tudo Tipo, contar fake É, usuário que não gosta do seu conteúdo Se inscreveu porque vocês estão trocando O YouTube não quer isso O YouTube não quer que você fique choramingando Por um inscrito Ele não quer que você fique trocando inscrito Tipo, sub por sub O YouTube não quer isso Ele quer que a pessoa se inscreva no seu canal Porque ela gostou do seu conteúdo Então ele tá filtrando tudo isso Deixando o seu canal melhor Mais visualizado Tipo, você lançou um vídeo e a pessoa vai Porque ela gostou do seu conteúdo Então ela vai lá no seu canal E vai olhar Mas Que nem hoje Hoje eu tava com 240 245 Ou é, 43 Mas aí o que aconteceu O YouTube tirou tudo Tirou tudo Hoje eu fui ver Tinha menos ainda Eu comecei a ir no divulgar Não, né? Como sempre Aí agora Eu tô com 302 Opa Saiu um já Que merda É só eu falar, viu? Aí eu tô com 301 agora Então, no caso Eu vou explicar Enrolei, né? O YouTube tá tirando Essas pessoas falsas Contas falsas Pessoas que não tão nem aí Pro seu canal E só olhou aquele vídeo Pra dar um like Ou então Comentar E ainda Comentar Ainda É RBT Ou menos um Pô, meu Vamos ser mais unidos, né? Tem um mundo inteiro Tá negando Uma Um inscrito Pô Caramba, né? Você tem que ficar chorando ainda Pra Um infeliz Desse falar ainda Você é RBT Ou Ou Como que fala? Ou menos um Não, não adianta Ficar retribuindo Com contas falsas O YouTube Tá fazendo isso E Se continuar É capaz De o YouTuber Ser banido Ser banido Não tem mais Em seu canal Seus vídeos Tudo Vai ser tudo Apagado E você não vai ter mais nada E vai ter que começar Do zero E ninguém aqui Quer começar Do zero, né? Então, pessoal Estou aqui falando É Eu passei por isso Não quero Passar mais Então É O YouTube Não Não proíbe A gente De falar Tipo Ah, se inscreva No meu canal Deixe seu like Comente se você gostou Tudo É É Me fala Alguma coisa Pra me fazer Pra melhorar Não sei Dar uma dica Ou então Até mesmo Fazer uma Como fala É Tipo Ah, duvido Você fazer Não sei o que Não sei o que Lá Tirar roupa No meio da rua Essas coisas Gritar Em algum lugar Bem alto Negócio de gemidão Do WhatsApp Então, pessoal É Ele não tá Nem aí Ele gosta Até é Que vocês Divulguem No seu canal Porque senão Quem vai assistir Se você não divulgar E não falar Nele Então Ah, esse é o toque Se você continuar Assim Adicionando Essas contas FAKE É Você pode ser banido E perder Sua conta Bom, pessoal Obrigado por ter me ouvido Esclareci Alguns pontos Que eu vi Que era mais importante Pra vocês Poderem entender Por que Que o YouTube Tá Tirando Seus Sub No caso Seus inscritos É por causa disso Ou ele não gostou Ou ele não gosta As pessoas Os inscritos Não gostam Do seu conteúdo Ou É FAKE FAKE é o que? Tipo A pessoa vai lá Faz uma conta No Google Pede lá O negócio Do celular Aí Não existe Esse canal Só tem O usuário Ali Tipo Como se fosse Uma conta Do É Como se fala Vai A pessoa entrou No celular Tá Beleza Aí Tem que fazer A conta do Google Né Pra você baixar Na Play Store Google Play Aí tá Você faz uma Continha lá Normal Fake Ela não existe Você nunca Mexeu com ela Você fez agora Então é fake Aí você vai lá Entra no YouTube Beleza Dá lá um like Um like Uma coisa O YouTube Vai lá e tira No caso Vai No meu canal Tem de tudo Para óbvio Passado Eu tento No máximo Agradar todo O público Não só O público Não só o público É Tudo Nós estamos no Brasil E o Brasil É difícil De se agradar Então É isso Pessoal Tente Tá sempre Renovando Sua capa Fazendo Umas Intros Novas Pra Ajudar Mais Deixar O seu Canal Mais Bonito Mais Renovado Tudo bem Espero que Tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Comente Se você Gostou Se você entendeu O que você entendeu E o que você não entendeu Compartilhe Ajuda O pessoal Seus inscritos Até A Como fala A Entender Por causa disso Não ficar com raiva Não desanimar Tudo bem Até a próxima E Até Mais Boa noite Bom dia Boa tarde Fui Boa tarde Boa tarde U Boa tarde